É Natal, o primeiro do Clube Orgânico Nossa Horta, e queremos muito agradecer aos associados pela confiança e por acreditar no nosso trabalho. Nesses sete meses de clube, estamos construindo um novo modelo de consumo, e para desejar boas festas, nada melhor do que deixar falar quem produz os alimentos orgânicos para você, associado. A gente quer desejar aos associados um feliz 2017. Feliz Natal, rapaz. Um feliz ano novo. Um feliz Natal. Muita paz e saúde. Que Deus abençoe a todos.